Música Passa a mão no rosto sem perceber Pede mais um copo para esquecer Olha Retorna tudo rir-te Um pouco menos difícil de aguentar Sorriu para mim sem me conhecer Está nervoso? Pergunta-lhe se nos voltamos a ver Um dia noutro sítio Se eu me lembrar disto amanhã Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Não quero outro sítio para voltar As olhinhas dele Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso Não quero outro sítio para voltar Que é Eu acho que há mais aqui do que aquilo Por favor Se isto é o paraíso E aí Obrigado.